Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá, amados ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, Emílio Quatrocento Kilo Reto AM e pela internet, Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreiras, suas saudações iniciais. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passamos então para a nossa primeira mensagem do livro Jesus no Lar, com Terezinha Lumbreiros. É o texto número 10, O Juiz Reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia, muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava de redor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Matheus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, o homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a paciência, a bondade, a bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários, sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos, nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo as instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora, brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu, somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do pai. Do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, Neu Lúcio. Estão cinturinha com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem e Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexio Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Poleno Júnior, pela leitora Leão Deni, o termo perfeição, o conjunto de todas as qualidades e ausência de quaisquer defeitos, o maior grau de virtude e bondade, pureza de espírito, o mais alto grau de beleza, perfeição de sentimentos e de caráter, o último grau da evolução concebível, plenitude de ser, perfeição relativa em Deus. A essência da perfeição é caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Lamartine destacou, foi, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, números de 1 a 2, parágrafo, segundo parágrafo. Anotou Lamartine Paliano o termo perfeição, no seu lexo kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leão Deni. A música também é uma mensagem para nós, espíritos imortais. Nessa edição especial, em que nós estamos relembrando o nascimento de Brunil de Mendes do Espírito Santo, comemorando em 1º de agosto próximo, 101 anos de existência e continua conosco. Então, pela alegria de tê-la conosco ainda, nós vamos ouvir cantiga de paz. Através da sua mediunidade, Alta de Sousa, nos premiou com esta melodia. Esta melodia também tem outra vertente. Foi produzida em duas, em quatro mãos, vamos dizer assim, encarnados, porque Brunil de Mendes recebeu mediunicamente, mas ela não tem formação musical. Então, ela ligava para campos e ali, Evani Tavares Medina ouvia pelo telefone, ela cantarolando. E Evani Medina, com formação profissional de música, catedrática de música, regente de coral, passava essas melodias para a partitura. E assim, salvou-nos essas composições de origem espiritual. Dando origem ao lançamento, no ano passado, comemorando também o centenário de Brunil de, o livro Música Espírita Divina Música, onde constam em uma dezena de composições, tanto do Espírito Alto de Sousa, quanto do Espírito Icleia. E ali, neste livro, constam não só as partituras, as letras, e também vinculando, no site do Lactereza, a gravação da Evani Medina e de Janete Riedel, filha de Evani Medina, que, naquelas que não têm a gravação da voz de Evani, está na voz de Janete Riedel. Então, vamos ouvir cantigas de paz, resgatando o que o movimento espírita não conhecia, a autoria desta canção é de Alta de Sousa. É o Espírito Alta de Sousa, através da habilidade de Hebronil de Mendes, Espírito Santo. Música, 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 Música O coração, transforma teu sorriso em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em toda estrada, todo tem teu poder de transformar espinhos em flores perfumadas. E ao sol da confiança, me enfeite em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás nunca mais triste, te pedirão o amor. Tua tristeza esquece, sorrindo e aquece, seja ouvindo quem for. Sobrendo chuva e vento, o trigo douro ao canto, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra geminosa desabotou em flor. Imita a natureza, quer ser que escadre em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Ouvimos na voz de Evani Tavares Medina, cantiga de paz. Evani, já no plano espiritual, foi a parceira de Dona Brunil de Mendes Espírito Santo, que possibilitou manter esse arquivo das transmissões mediúnicas, tanto de Icleia quanto Alta de Souza, brindando-nos com várias melodias. E elas estão inseridas no livro, como dissemos, lançado o ano passado, Música Espírita Divina Música. Quem organizou este livro foi Janete Ridel, filha de Evani Medina, e Caio, nosso querido Caio. Então essas duas pessoas deram realmente uma atenção especial e a supervisão de Brunil de Mendes Espírito Santo, que continua conosco. E este é um legado de gratidão, de podermos estarmos reunidos no centenário de nascimento de Brunil de Mendes. E a nossa gratidão prossegue no nosso programa. Música Passamos para o módulo painel do livro espírita. Livro também a notícia. Música E neste programa especial, lembrando, que a nossa Brunil de Mendes Espírito Santo comemora este ano, 101, mas primaveras. E ela nos deu um presente também o ano passado. Lançou mais um livro no ano passado, no centenário, Tempos de Esperança. É um livro mediúnico dos Espíritos. As mensagens pertencem aos Espíritos. Antônio de Aquino, Aurélio e Irmão José. É muito interessante nós observarmos algumas observações contidas neste livro. Brunil de Mendes, Espírito Santo, espírita desde os 12 anos de idade. Nascida em 1º de agosto de 1922, em Maceió, Lagoas. Desde então, dedicou-se ao estudo da doutrina espírita. Acompanhou de perto o trabalho espiritual desenvolvido na cabana de Antônio de Aquino e na Casa do Coração, instituições fundadas por Dona Pedrita Valente e Dona Chiquita Frankel, seguindo-se-lhes os exemplos de fidelidade e amor do bem. No dia 23 de setembro de 1951, encontravam-se reunidas no culto do Evangelho, em nossa residência, aguardando o início dos comentários doutrinários, 12 pessoas, entre as quais algumas, em algum agudo sofrimento moral, que ali buscavam consolação para a surpresa de todos ao final do culto evangélico. E Cleia, pela psicografia, deu a seguinte mensagem. Meus irmãos, seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na terra fértil de vossa boa vontade. Permite o Senhor Jesus que o Espírito devotado de Tereza lance uma semente pequena destinada a se erguer no futuro como árvore bem-fazeja, abrigando-se sobre seus ramos os corações sofredores e infelizes, assemelhando-se a lar amigo, reunindo a todos sob a luz do seu amor. Assim projeta-se hoje na terra o lar de Tereza, já edificado no plano espiritual pelas mãos operosas da abnegada irmã, cujo carinho se estende na direção dos pequeninos, das mães e dos velhinhos, que nele encontrarão o templo de oração e a escola renovadora à luz do Consolador. Presidiu o lar de Tereza, Brunil de Mendes, Espírito Santo, de 1951, sua fundação, a 1999, quando passou a direção para Maria Elisa Rilis Rai. Da obra, sigamos juntos o volume 1 de Brunil de Mendes, Espírito Santo, edição do lar de Tereza. Neste livro, destacamos ainda algumas palavras marcando o lançamento desta obra. Então, vejamos a palavra Quem é esta mulher? As criaturas que se acercaram de Dona Brunil de no lar de Tereza ou fora da casa ficaram marcadas por sua influência benéfica. O que fazia daquela mulher, dona de casa, mãe cuidadosa, profissional, lutadora, até por sobrevivência material, uma mulher inesquecível às suas relações pessoais? Ela era acolhida por Chico, dialogava com Divaldo Franco, com presidentes da Federação Espírita Brasileira, tanto quanto com um menino de rua nos degraus que levavam à casa de Tereza. Do mesmo modo, entabulava a conversação com o velhinho triste da praça, com a mãe e esposa desesperada em estado conflitoso. Quem é esta mulher? que aproximava letrados e letrados para reuniões de estudos do Evangelho em sua modesta residência e que é designada por Tereza para dirigir que leva o seu nome. Que mulher é esta que acolhe a diversidade, os sofredores, os desejosos por esclarecimentos espirituais e acolhe também aqueles que discordam dela, aqueles a quem, pacificamente, com más energias, ela contraria as vontades menos nobres? Que mulher é esta? Intermediária entre nós, cegos para a luz. E o plano espiritual que encontra em suas faculdades mediúnicas o campo moralizado, afeito aos estudos dignos, possibilitando-nos as orientações por mensagens, por poesia, por música, ou até por pequenos recados? Tantos, tantos espíritos caridosos conosco, deixaram por intermédio de sua voz e do seu lápis, o consolo e o esclarecimento. Tantas advertências em relação à nossa conduta e, por que não dizer, advertências também para ela, espírito em progresso na humanidade presente. É dela a mão que apoia e acaricia outras mãos, a voz que distribui sabedoria e reminiscências e que prossegue dando vez a outras vozes missionárias. Assim, ela continua aos cento e um anos, graças a Deus e dela entre nós. Elisa Rilisrein Prosseguindo ainda, nós vamos ver uma outra voz falando nesse livro. Conheci, nesta vida, um pássaro chamado Brunilde. Ela voa por cima das montanhas, beija as flores, abre as asas e poliminiza. É vida que voa ao olhar confiante. Quando passa ligeira, é um floco de luz que Deus colocou na vida da gente. Medionizada ou não, ela aspira o frescor da brisa e sente o perfume da árvore tão perto que é árvore também é fruto, é flor, é semente e voa e leva os impulsos da hora no momento novo que nasce. Leva com ela os murmúrios da fonte e do raio do sol que aquece e ilumina. somos agradecidos um dia um pássaro livre chamado Brunilde pousou ao alcance do nosso olhar que o senhor nos dê olhos de ver coração de sentir porque voar é preciso César Soares dos Reis e nós não podemos deixar de observar exatamente que nós temos um recado muito oportuno e finalizando esse livro Tempo de Esperança encontramos a mensagem neste primeiro de agosto de 2022 você completa um século de existência terrenal todos aqueles que amamos estejamos jubilosos por esta oportunidade honrada que a divindade lhe concedeu discípulo fiel de Jesus Cristo isso me faz recordar quando um dos anjos protetores de Tassiano pretendendo renovar a existência solicita no mundo espiritual cem anos para ele se dedicar ao filho amado perdido nas doutrinas por teístas de seu tempo em Roma como refere Emmanuel em seu monumental Ave Cristo fico a pensar no grande amor desses anjos tutelares por você tomaram por si mais de cem anos para poderem acompanhá-la neste péripô nesta cidade estado do Rio de Janeiro consolidando almas através do lar de Teresa e das múltiplas atividades que vem desempenhando não somente aí mas também pelas obras mediúnicas que a sua sensibilidade vem captando com equilíbrio e zelo doutrinário as bênçãos do lar as dádivas da família biológica espiritual e também as dádivas da família universal você minha irmã querida é uma triunfadora ainda me lembro de nossos encontros já vão muito longe daqueles dias há mais de 50 anos quando ambos sob a batuta de Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier recebíamos as diretrizes para a construção do novo mundo hoje Emmanuel está encarnado na terra conosco e Chico está na imortalidade com Jesus e nós que estivemos com eles continuamos com eles e com seus conselhos com suas lições de vida e seus trabalhos com abnegação de amigos que tanto nos ajudaram ainda trabalhamos com a mente em ambos agradecendo a Deus pela bênção de havermos sido tocados por sua misericórdia pela sua sabedoria pelo evangelho através das palavras sublime do espírito Emmanuel desejamos-lhe querida Brunilde dias de bênção quais aos que têm sido até então relendo suas cartas cheias de espiritualidade ainda engrandeço a minha alma com o seu exemplo e sua fidelidade de frente às lutas reídas travadas no silêncio para a preservação da nossa casa nessa cidade do Rio de Janeiro completar 100 anos é uma benção que poderiam repetir os espíritos amigo Deus oferece aos seus eleitos eu a vejo na condição de eleita foi chamada e atendeu ao chamado agora está escolhida para tarefas renovadoras e abençoadas no futuro a distância física porém próximo do seu coração estarei sempre orando pela sua plenitude pelo seu trabalho e pela sua vida agradeço aos amigos que lhe ofereceram o suporte da fraternidade o carinho da amizade por haver encontrado em você o espelho no qual se reflete a palavra grandiosa da doutrina espírita receba minha irmã os meus parabéns e o abraço de muitas felicidades Divaldo Pereira Franco e assim prezados ouvintes chegamos ao término desta edição especial comemorando 101 anos no aniversário de nossa Brunilde Mendes Espírito Santo Terezinha suas despedidas parabéns a nossa querida dona Brunilde que possamos estarmos juntinhos novamente na nossa próxima edição no próximo sábado às 13 horas e 25 e nas reprises às terças-feiras às 20 horas e às quartas-feiras às 4 horas da manhã continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e até a nossa próxima edição muita paz em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro